Pois é galera, com a saída, ou seja, a suposta saída, mas acho que saiu mesmo, já tá dando em todas as páginas já, né? Do Tadeu Schmidt, da apresentação do Big Brother Brasil, estão dizendo que Patrícia Poeta pode ser a apresentadora aí do BBB. Eu fico me perguntando, gente, se ela não tá dando certo naquele programa lá da Fátima Bernardi, será que ela dará certo no Big Brother? Pô, e por que eles não pensaram na Ana Clara, né? Eu fico me perguntando, a Ana Clara a gente já conhece, ela é direta, ela é reta, seria uma nova experiência na vida dela, a gente tem muita gente, eu curto pra caramba a Ana Clara. Eu acho que eu gostaria muito dela. Então supondo aí o Marco Mion, lógico o Marco Mion não vai largar o programa dele de forma alguma, um programa mega de sucesso, e agora com novos quadros no programa dele, pra apresentar a Big Brother, não vai fazer isso, o Marco Mion não vai fazer isso. Então, estamos pensando aí, na verdade, dizem também os burburinhos, que o Marco Mion foi contratado pra apresentador de reality show, só que depois ele entrou no lugar do Luciano Huck e deu certo, como tá dando certo pra caramba, ele não vai largar a mão do caldeirão do Huck pra apresentar a Big Brother, né gente? Eu acho que não. A Patrícia Poeta, tá um nome bem contado na emissora, tão querendo colocar uma mulher, e olhem lá, se colocar uma mulher lá, acho que vai ser difícil sair a essa apresentadora, só depende dela. Não sei se vai ser a Patrícia, se vai ser a Fátima Bernardes, que tá em novo projeto também, né, no The Voice Brasil, é... eu acho que eu não sei, cara. Muitas pessoas falaram no Thiago Life, o Thiago Life também não vai largar o... as redes sociais dele pra voltar pra Globo. Não sei também se a proposta fosse muito boa, ele voltaria, retornaria o reality. Falaram no Bial também, mas o Pedro Bial tá ingressado em um novo projeto da grade, que é... Aquele programa No Limite. Então não vai... No Limite não. Linha direta, linha direta. O Bial está integrado nesse novo desafio de sua vida. Então, gente, se a especulação se é mentira ou não, eu acredito que sim, que é verdade, que o Tadeu não faz mais parte do BBB, porque todo mundo tá falando, então eu falo também, né? E ninguém se pronunciou e as páginas e tudo estão falando a mesma coisa. Mas será que vai ser ela, a Patrícia Poeta? Cara, não sei. E aí, quem vocês gostaria que fosse o novo apresentador do BBB 23? Deixa aí nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho